Bom dia, galera, beleza? Boa terça-feira, frio em São Paulo, aliás, tomei gripe... Ah, aliás, espera, 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 espera. Agora sim, bom dia. Bem na gripe aqui, porque ontem já fiquei destruído, fiquei mal. Final de semana puxadaço de corrida, dá uma puxada no corpo, né? Eu já falei, esse final de semana de corrida tem muita energia envolvida. Gravei um vídeo de ontem, que era pra postar hoje, eu ia começar a fazer o lance de gravar no dia anterior, postar no dia seguinte. Só que eu ainda não sei, cara. Eu preciso fazer esse teste, eu ainda não sei. Eu tô com um editor novo, hoje quem vai editar esse vídeo provavelmente seja eu, porque ele falou, cara, eu consigo editar, desde que você faça todo o conteúdo durante o dia, eu edito durante a noite, tranquilamente, a gente publica no dia seguinte. Eu acho que é o melhor a se fazer, mas eu ainda tô com o pé atrás disso, eu gosto de publicar no mesmo dia. Teimosias vinhas. Bom, bora pro café da manhã e remédio. Olha isso, eu nem sei mais o gosto dessa fruta aqui, ó. Mamãozinho. Ah não, até antes do momento mágico aqui do mamão, botei já isso aqui, eu tô com frio e ó, benegui. Vou ficar sozinho durante três dias aqui em casa. A Carol vai pegar o Pedrinho, o Pedrinho vai ficar na casa da vovó e a Carol vai fazer um curso intensivo nos próximos três dias. Mamão. Paula, vamos mamão. Um bebezinho gostoso, acordou o papaizinho. Você tá pegando a sua irmã? Sua irmã não tá mais aí, não sabe ficar no filho. Não. Não tá. Olha ali pro Fernando, a Jiu-Jiu que dorme ali. Não tá mais ali, filho. Você vai ficar três dias longe do papai, filho. Acordou. Amor, você vai ficar longe de mim três dias, amor? Uhum. Você já tá com saudades? Muita. Muita, né? Morrendo. Viu? Amor, muito amor aqui em casa. Nossa, já sei todas as moscas desse cinema. Vamos para o teste, ó. Mesmo untando tão bom, é gostoso. Tem um bebe com o seu óculos na mão. Você tá comendo um óculosinho, é? Você tá comendo um pouquinho de óculos, é? Com a meinha? Que delícia, papai. O que você vai fazer hoje? O próprio suco, ele tem que ir de moto aí. Sério? É. Mas vai ficar o dia inteiro lá? Você vai ir de... Não, fazer um monte de rolê. Ah, pendurou. Oh, caramba. Ninguém viu. Não pendurou. Mas você, sua senhora, quase. Quase. O que você tá fazendo? A gente tá se arrumando. Vocês vão se arrumar? Vocês vão se arrumar. Vocês querem um cafezinho? É? A gente tá muito grande. Beijo, mano. Beijo bem seco porque eu tô esfriando. Você tá ficando muito saudade? Bastante. Eu sabia. Tchau, papai. Tchau, papaizinho. Tchau, papaizinho. Galera, já que eu vou ter minha tarde hoje mais tranquila, eu vou arrumar a minha mala aqui de academia. Porque mesmo gripado, eu vou fazer um treino hoje. É raríssimo eu ter essa oportunidade. E já que eu vou fazer um treino, eu vou fazer o seguinte. Eu já separei aqui a minha roupa de treino. Hoje eu vou treinar em tons verdes. E é claro que essa camiseta aqui, que é o meu número, é da Insider. Cara, eu adoro esse tecido, cara. Sério, eu gosto muito desse tecido. Ó, se liga. Tá vendo que tá meio amassadinho aqui, isso aqui, isso aqui, ó? Vocês vão ver daqui a pouquinho. Eu vou mostrar pra vocês. Assim que eu chegar na Auto Super, eu vou mostrar pra vocês com o calor do próprio corpo. Aqui ela vai meio que desamassando. E por que eu tô usando ela? Porque hoje eu vou pra academia. Então eu já vou ficar com uma camiseta só pro dia inteiro e vai ser a mesma camiseta da academia. Porque ela, ó... Ela relaxa, cara. Ela se ajusta no corpo aqui. Eu gosto muito desse tecido. Além disso aqui ser atemporal. Por isso que eu falo que a Insider aqui é a minha cara. Porque isso aqui é uma coisa que eu vou usar o ano inteiro. Posso usar agora, que é meio inverno. Posso usar depois no verão. Porque é a cor lisa. Eu gosto disso aqui, cara. É isso que eu gosto. Eu gosto de coisa lisa. Eu não gosto de nada com marca, com aqueles negócios. Um monte de coisa gritante. Eu não sou assim. Eu sou muito mais básico, conservador, cara. Então tá aí, ó. Beleza? Se eu suar, ela vai transpirar bem mais rapidinho. Ela vai fazer aquela troca de calor. Beleza, galera? Lembrando que rola um cupom, tá? É Fontana12. E hoje eu vou todo de verde. Carra velha estratégia. Velha não. Carra nova estratégia aqui. Contra o frio. Aí, que bom. Já tô protegido contra o vento. Aceito. Tênis e bora. O que você tem que fazer? Bora de moto. Olha aí a minha lindinha. Lindinha. Vamos. Ó, sério. Tá tanto frio que eu vou até deixar ela esquentando um pouco, viu? Sério. A pergunta é, será que essa reserva aqui aguenta até eu chegar no posto lá que eu quero abastecer? Ou será que vai acabar? Eu vou ter que pegar marginal. Imagina se esse combustível aqui acabar na marginal, cara. Vou ter que acabar colocando um combustível que eu não queria nela aqui. Bom dia. Vamos ver o quanto que vai entrar. 5,29m. O meu power pago 6,80m. Adiado para o cenário. 6,20m. É bom. Valeu, bom dia. Obrigado. Tá com Deus. Bom, galera. Bora para o super. Cheguei, tô meio que nem o Pedro aqui, meio atarrento. Muita coisa já aconteceu aqui. Vou abrir essas janelas, cara. Eu não gosto de ambiente escuro. Aliás, o cara que forneceu essas persianas aqui para o super, eu vou contratar o serviço dele lá para casa. Eu vou usar isso aqui para, exatamente esse mesmo esquema, eu acho, para colocar lá na varela. Isso aqui é muito prático, viu? É bonito e é bom. Então eu quero, desse lado aqui, acho que eu vou escolher preto, então eu estou aqui no escritório. Então desse lado aqui, onde tem a parte para fora do apartamento, eu vou querer que seja preto para dentro, a parte do escritório. Branco lá para fora, que eu acho que é a cor padrão do condomínio. E daí eu acho que eu vou pegar uma outra aqui desse lado, para dentro do escritório, que é bem preta e branco para o outro lado. E vou ter uma outra cortina da sala, para a gente sempre esconder aquela porta. Acho que eu vou acabar fazendo isso. Bom, bora que agora dá um rolezinho aqui de Passat. Eu só queria fazer a bistoria da Passat aqui, aí vem essas tentações aqui na minha vida, diretamente de Minas. Nossa Senhora. Bom. Carabona, queijadinha de Campo do Jordão. Bom, vai ser, isso aqui é conserto. Quanto custa isso aqui? Eu faço assim, um é doze, se pegar três doces é trinta. Então beleza, então é isso. Não tem problema não, cara, a gente não tem medo disso aqui não, cara. A gente trabalha... O que que é? Doce de leite? Isso é um misto, coco, leite e chocolate com brigadeiro. Chocolate com brigadeiro. Tá bom. Tá bom. O que mais aqui? Rosquinha de canela? Nossa, isso aqui deve ser bom, hein? Tomar com chá, vamo aqui, vendo bem. A broa aqui, ó. Broa. Então beleza. O que mais? Deixa eu ver. O mantecao com doze de leite, com goiabada aí, ó. Não, isso já foi demais. Cocada, hein? Tá tudo certo. O senhor tem pix? Tem. Então eu vou acertar com o senhor com pix. Olha, vendo aqui, ó. Falei, ó. Lembra o negócio do... Ó lá, ó. Já era. Lembra que tava tudo meio que aqui, aqui, assim, ó. Tem nada agora, zerado. Eu gosto, velho. Não é porque é parceiro ou não comercial, eu gosto mesmo, usa. Ó, só o meio-dia e cinquenta, né? Eu tô com muita fome, meu. Muita. Ela apareceu aí? Não? Ó, sério, tô com muita fome. Será que rola... Vamos te almoçar ali, cara? A gente pode deixar no encontro. Pô, eu tô com muita fome mesmo, assim. De verdade. A gente vai acabar almoçando aqui nesse lugar que é diferente. Olha lá. Olha só. Franguinho. Tudo bem? Tudo bem? Bora. Bom, tá aí. Não teve como escapar fritas, mas beleza. E feijão por baixo, sempre, tá? Sempre. Muito bem, já almoçamos ali, ó. Seconela, o restaurante. Johnny, camarada, curte o canal ali. Gente boa, vambora aí. Geraldo Super aqui, no solzinho. Agora eu vou tomar mais um benegripe. Tem que tomar três vezes ao dia. Ah, aliás. Eu sou um cara muito legal, eu trouxe docinho pra todo mundo, tá? É, vocês merecem, cara. Eu sempre gostei muito mais de vocês do que o Felipe. Normal, velho. Sim. Ó, tá aqui, ó. E não tem pouco, não, tá? Sem miséria, velho. Tem rosquinha, tem canudinho de dois de leite, tem broa. Veio direto de Minas. Ô, senhorzinho, mano. Ele me cobrou 40 reais. Óbvio que eu não dei 40 reais pra ele, velho. Tem um pouco mais que é a capinha ali. O Guiara fez. Esse, cara, isso aqui é de... É de canela. De guiabinha. Nossa, esse é sensacional, né? Você não gosta desse. Ó, esse aqui é de dois de leite, coco, chocolate, dois de leite. O Lucas não come de dois de leite, né? E aqui, broazinha pra gente tomar o café, velho. Vamos deixar aqui, já que tá esquentando. Aqui tá em cima da turbina, já tá top aqui, velho. É isso. 40 reais, senhorzinho, carregando duas cestas gigantescas, mano. É isso aí, velho. A casa, de boa, sem fazer nada. Muito obrigado, Lucas. É nóis, tamo junto. Ó, tem a mesma caneca ali que você largou ali, ó. Eu tenho uma preocupação. Por que que você tá usando? Sério, sério agora. Eu quero pra passar o sério. Por que que você tá usando a outra caneca? Eu tô usando o João P... Qual que é? Cara, por que que você tá usando a minha caneca, cara? É, mas agora eu tenho uma coisa pra te falar. O quê? É preocupante isso. O quê? Isso é não pensar na empresa como um todo. Por quê? Porque eles não... Eles viram o meu copo lá e não pegaram. Por que que eles não pegaram? Porque eles não se preocupam com a convivência entre pessoas aqui. Não, porque você pegou, usou a sua caneca e não lavou. Mas... Tudo bem, eu esqueci. Ah, entendi. Você viu... Você já pegou um docinho ali? Por isso que você tá comendo? Você pegou do quê? É, goiabinha. Goiabinha? Goiabinha. Tá com vontade, cara. De onde veio, goiabinha? De onde veio? Veio de Minas. É sério? Ah, o senhorzinho me operou lá. Ah, tá. Não tem problema. Eu acreditei, velho. Eu acreditei e eu comprei. Então tá aí de Minas. O senhorzinho te... Me operou. Beleza, tá tudo certo. Comoveu, né? Comoveu. Hora do adeus final agora da pão de queijo aqui. Indo pro dono dela. Fica lá em Barueri. A família de São Paulo. Ó. Ah, é lindo, velho. Sério? Ah, o que eu curti nada. Curti pouquíssimo, infelizmente. Olha, essa avenida é linda demais, cara. E hoje a gente tá recebendo aqui também Jairão. Jairinho da Retipo Projeto. Trouxeram as coisas pra gente aqui. Eu acabei de receber a informação agora da Carol. Ela não vai hoje pra casa da vó dela. Ela vai só amanhã. E eu acho que eu vou acabar indo pra casa, mas eu nem vou pra academia. Tô meio gripado ainda. Então vou pra casa, vou curtir o Pedrinho, curtir a Carol por lá. E antes que vocês me perguntem. Pô, Lucas, por que você não fica com o Pedro enquanto a Carol tá nesse curso? Por isso que o curso é do lado da casa da vó da Carol ali. Então também, pô, as vós não querem ficar perto, né? Do Pedro e tudo mais. Então eu vou deixar esses dois dias agora. Seriam três, agora só dois dias. Nossa, olha o tranço que tá na enxieta, cara. Obrigado por estar de moto. Obrigado por estar de moto. Eu não queria estar aqui, cara. Muito bem. Vocês já conhecem essa ruazinha aqui, né? Aonde eu estou chegando. Vim visitar o professor aqui na Automotec. Isso aqui dá pra botar uma torre aqui. Acho que dá. Olha essa foto isso aqui, cara. É linda. Olha isso, cara. É na medida. Olha que carro lindo, cara. As rodas maravilhosas aqui. Não é muito legal, velho. Não é muito legal. Legal, subi na moto. Cadê meu capacete e minha mochila? Deixei aqui. Olha a outra foto bonita aqui também, velho. Opa, deixa eu botar meu óculos perfeitos. Muito bem, bora. Em casa. Nossa, trânsito caótico, cara. Tá louco. Trânsito de moto, cara. Trânsito de motoboy. E daí o motoboy, cara, eles criam vários corredores. Daí quem está na sua frente, quer discutir. Impressionante. E ele só falou, cara, você acha que está certo, cara? Você entrou aqui na minha frente me esmagando aqui, cara? Você acha que está certo? Eu também quero estar ali na frente. Daí ele falou, então vai aí o seu... Foi quem aqui? Me chamou de? Alguma coisa de bunda. Alguma coisa de bunda. Eu falei, então tá bom, amigão. Vai lá, cara. O seu está certo, está tudo bem. Boa. Bom retorno para a sua casa. Impressionante, velho. Isso, eu estou cansado desse país, cara. Sério. Essa ignorância, velho. Outra, tem negócio de mentira. Sério, é gente ignorante, cara. Parece que eu estou conversando com um animal, sabe? Uma coisa que eu pedi para um cachorro pensar. Cachorro é melhor que alguns humanos, cara. Impressionante, velho. Meu Deus. Você está aqui, amor? É? Ai, que bom. E aí, daí? E zizizinho? Papazinho? Amor da minha vida? Quem que é você, usura da vida do pai? Quem que é? Segura aqui, amor, por favor. Quem que é? Não foi mal, galera. Desculpa aí o horário, cara. São 10h10. Estou acabando de agitar o vídeo só agora. Também não consegui achar o take que eu peguei gravando. Por que eu teria aquele Subaru lá? Não sei o que ia acontecer. Não sei se eu cliquei aqui e não gravou. Mas, enfim. É uma Subaru Forcer, tá? Aquela ali é de uma 2008, 2009. O legal daquele carro é que ele tem o mesmo motor do Subaru empresa WRX, que é a versão esportiva do Sedana. É um 2.5 turbo, tem 230 cavalos, tem 32 kg de torque. É legal pra caramba aquele carro ali. E o preço, teoricamente, não estava tão forte. Eu cheguei a ver esses carros por 40, 40 e alguma coisinha. Não sei como é que está hoje isso. Mas, com certeza, pelo visual ali, eu teria com certeza um subalhinho daquele. Além do que o dono ali teve extremo bom gosto. Botou uma roda linda, maravilhosa. Acertou na altura, acertou no pneu. Galera, beijo na hora pra vocês. Vou comer alguma coisa por aqui, tomar um banho, descansar e amanhã é um novo dia. Nos vemos amanhã. Valeu, galera. Fica com Deus.